Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS. Tarde de 19 de dezembro de 2023, vamos decolando para mais um voo aqui na cidade de Jequié e o nosso objetivo hoje pessoal é dar uma observada na cidade, no trânsito da cidade vamos fazer um sobrevoo aqui no centro da cidade para ver como está a movimentação estamos sem energia, sem energia elétrica desde cedo e vamos seguindo aqui a cidade inteira sem energia pessoal, mas observando aqui parece que tem uns portes aqui acesos provavelmente geradores aí do mercado, muito provavelmente geradores do mercado vamos aproximando aqui, vemos que no mercado tem energia, mas a cidade está sem energia esse é o mercado de Barbosa aqui na Avenida Cesar Borges, vamos ver como está o trânsito aqui pelo centro já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal, acompanha sempre os nossos vídeos esteja sempre acompanhando os nossos voos, se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever ativa o sininho de notificações, assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos, bacana? subiu um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação e curtindo aí mais um show de imagem em nosso canal hoje mais um vídeo informativo, cidade de G que é, acredito que várias cidades da Bahia recebi ligação aí de pessoas de Jaguacuara, da cidade de Jaguacuara que também está sem energia elétrica e vamos observando o trânsito nesse momento fluindo bem, essa é a Avenida Fran Gedeon cruzamento aqui da Avenida Cesar Borges com a Avenida Fran Gedeon vamos voltando aqui, vamos seguir pela Cesar Borges que eu quero observar lá naquela área do Atacarejo Atacadista Atacarejo, daqui já dá para ver o trânsito fluindo bem nessa tarde de terça-feira, apesar da falta de energia como você pode observar o trânsito vai fluindo bem aqui nessa área assim como o G Barbosa, o Atacarejo também tem sistema de gerador e aí você vê a energia funcionando normalmente aí vamos seguindo e compartilhando com vocês essas imagens aqui no canal ps.drone voando hoje com o nosso DJI Mini 2 fazendo essas imagens bacanas aqui do centro da cidade de Jequié vamos seguindo em frente, logo ali à frente, à esquerda da tela temos a ponte Teodoro Sampaio graças a Deus, apesar da falta de energia opa, tive uma perda de sinal aqui apesar da falta de energia podemos observar o trânsito vai fluindo bem aqui na cidade de Jequié lado que estamos, lado do centro da cidade virando aqui à esquerda, temos a ponte e lá do outro lado do rio, o bairro do Mandacaru seguindo em frente, vai dar acesso a quilômetro 3, quilômetro 4 e você com essa imagem do Rio das Contas neste final de tarde, aqui na cidade de Jequié esse voo agora são 18 horas e 15 minutos e vamos seguindo por aqui essa é a Praça Luiz Viana e aí você vai acompanhando a movimentação, trânsito aqui na cidade canal ps.drone sempre levando até vocês imagens de qualidade conteúdo de qualidade, informações deixando você bem informado de tudo o que acontece em Jequié e toda a região seguindo em frente, temos aqui a Praça da Bandeira olha só pessoal, uma curiosidade essa praça aqui, normalmente a essa hora, agora 18 horas e 17 minutos normalmente a essa hora essa praça aqui estaria lotada e aí você vê, ó sem energia elétrica, todo mundo foram pra casa mais cedo assim como nossa equipe também parou o trabalho mais cedo, eu digo lá na Procegue né, Procegue Segurança e eu estou trabalhando aqui voando e levando para vocês essa imagem e aí como eu estava falando como não tem energia elétrica o pessoal furou para casa mais cedo e você vê aí a praça vazia nesse momento vamos seguindo por aqui vamos dar uma observada aqui na Praça Rui Barbosa chegando aqui na Praça Rui Barbosa vamos ver como está a movimentação vários carros estacionados aí vamos ver aqui chegando aqui você não vê aí aquela ornamentação de Natal bonita exatamente porque estamos sem energia na cidade olha só vamos fazendo esse giro aqui na verdade é a primeira vez que faço um take aqui na Praça Rui Barbosa após a restauração dessa praça após a conclusão aí da restauração aí vamos fazendo esse giro e você vai acompanhando de perto essas imagens aqui no nosso canal ps.drone olha só que bacana pessoal estamos fazendo esse giro aqui pela cidade e você vê normalmente esse horário as luzes já estariam aí sendo ligadas mas como você pode observar nada aceso por aqui baixando aqui temos o museu da cidade antigo colégio Castro Alves quem não se lembra do colégio Castro Alves é a direita da tela aqui vamos abrindo a alinhando com a avenida Rio Branco e aí você vê é pessoal até me surpreendi eu achei que o trânsito fosse estar bem afogado nesse momento exatamente pela falta de energia os semáforos aí parado mas como você pode observar o trânsito fluindo bem na cidade de Jequié e nós vamos voando fazendo esse voo e compartilhando com todos vocês aqui está a Catedral de Santo Antônio vamos fazendo esse take aqui acompanhando sempre agradecendo a todos vocês que tem nos apoiado no canal a você que tem curtido compartilhado os nossos vídeos vamos estar encerrando o nosso voo subindo aqui para fazer um take fazer uma geral da cidade é isso aí sinal deu uma congelada ali subimos melhorou o sinal agora sim com esse take eu encerro o nosso voo de hoje sempre agradecendo a todos vocês que tem nos apoiado a você que tem curtido compartilhado os nossos vídeos esse foi o nosso voo de hoje mais um voo informativo aqui na cidade de Jequié fiquem todos com Deus fiquem na paz e até o próximo voo tchau a gente se fala agora tô me sentindo um caco preso a ser provado de certo modo insatisfeito peito apertado Hoje foi mais gritante, variedade e visão